Olha, engraçado o fato de, tipo, o jogo de mostrar a quantidade de ovos que você pode obter Eu absolutamente não imaginei que essa fase fosse remotamente ser isso aqui Só que é basicamente transformar uma fase de chefe de Sonic Advance 3 numa fase O que é algo ousado Ok, tudo bem, dá pra fazer isso nesse ângulo, mas tipo, ter os ovos aqui é mais fácil na imaginação do que na prática Como vocês podem, obviamente, perceber Ok, evidentemente eu devo começar... Ah, qual é? Dessa maneira Só que... Qual é? Eu consigo Yes! Ok, agora eu só tenho que fazer a mesma coisa uma segunda vez Sendo o problema o fato de eu ter que fazer a mesma coisa uma segunda vez Yes! Ok, tudo bem, agora é simplesmente fazer uns pulos angulares E tudo vai estar certo Ok, eu tenho que, evidentemente, subir mais Uh, isso foi... Ah, não! Arriscado Ok, ok, dificuldade Absolutamente dando uma aumentada Oh, vocês viram aquilo Isso aqui, na verdade... Ok, o ângulo ali é cirurgicamente feito pra você conseguir fazer aquilo Ok, quer saber? Brilhante Absolutamente brilhante É uma impressão minha o volume que você põe no jogo não afeta a música quando você termina uma fase Porque, definitivamente, isso é impressão Ok? Quanto mais rápido você atinge isso aqui... Oh, eu entendo Eu completamente compreendo Ok, isso aqui é fascinante E agora a gente está extra rápido Meteoricamente rápido Que, honestamente, é meio que uma maneira interessante De fazer o que essencialmente Seria o equivalente de quando você... Ih... Ok Eu tenho que, definitivamente, bater aqui Oh, isso fez eu desacelerar O equivalente das rampas em um de Sonic É isso o que eu quero dizer Vamos, coi! Ah! Eu absolutamente não vi que tinha um negócio giratório ali, a propósito Caso vocês estejam completamente confusos com as minhas ações ali Agora vocês compreendem as minhas ações ali Certo Agora que... Nossa, honestamente, meio incrível o fato de eu não ter visto aquilo Levando tudo em consideração Mas é, isso aqui é simplesmente o fato de isso tudo estar tão colorido assim Que causou isso Ok, você sempre vai um pouquinho... Oh, yeah! Você sempre vai um pouquinho pra cima... Eu não sei o que eu estava pensando Eu não sei o que eu estava pensando Lembre-se Você vai um pouquinho pra cima Isso é algo que eu já vi em diversas outras fases Então, tipo, qual é? Simplesmente é questão de utilizar o cérebro um pouquinho ali Não precisa nem utilizar muito o cérebro Só um pouquinho já é mais do que o necessário Então, yeah Absolutamente isso aqui não precisava de ser considerado tentativa Tipo, vou ficar aqui bem baixo E olha só! Funcionou completamente Ainda bem que eu não rolei ali Acho que se eu rolasse Tudo teria funcionado bem pior ali Yeah, de fato Estou percebendo que as fases estão começando a ficar Bem longas aqui aos poucos Ok, aquilo não vai ter jeito Ok, yeah, yeah Temos velocidade E agora, yitch ali pra cima Perfeito Ou agora o quê? Ok, isso deixa eu devagar Ok, tudo bem Eu pensei que eu fosse arremessado com algum nível de violência ali Mas, felizmente, não foi o que aconteceu Porque aí eu teria que refazer a fase inteira E isso seria triste Ah, nós liberamos a zona de construção Oh, isso significa que aquilo vai ser o equivalente Walk & Workbench Quer dizer, obviamente a estética ali está mais para Scrap Brain Mas ao mesmo tempo Oh, ok Por alguns instantes eu pensei que essa gangorra fosse Ok, isso completamente é algo que mata a sua velocidade O que pode se tornar preocupante no futuro Hum, me pergunto qual importante é Ok Hora de focar feito um lunático Ahm Yeah, ok Deixa eu retornar aqui Rapidão E fazer isso aqui novamente Ahm Terão ovos aqui no topo? Eu não sei Mas, ok Isso absolutamente foi válido Lastamente pensei que, tipo Tivessem ovos ali em cima Que eu precisasse especificamente fazer aquilo de uma maneira Mas, não Ahm Ok Tem ovos ali em cima e Isso aqui tem alto potencial para ser preocupante Ok, não, não A gente só vai e depois vem Isso aqui é Extremamente Um momento Sonic Colors Acontecendo aqui Só que Mais interessante Será que eu deveria ter realmente pego? Ah É claro Será que eu realmente deveria ter Pegado aquele pássaro? Eu acho que isso aqui é uma fase onde Oh não Já peguei todos os ovos possivelmente imagináveis Então Ok Tudo bem Eu não pensei Tristeza Ah Seria tão ótimo se você pudesse Ser arremessado ali pra cima em alta velocidade E pular tudo Mas Mesmo Contigo na velocidade máxima Isso não é o que acontece O que é Uma pena Pequena Ok Ok Onde está o último pássaro Oh meu Deus Isso é uma maneira Brilhante de se utilizar essa gimmick Eu quase Fiquei Completamente sem reagir Ali O que Não seria Algo inteligente Sem dúvida alguma Mas felizmente Eu reagi É interessante que o jogo te dá duas opções aqui De onde você pode ir Oh Isso absolutamente não foi como imaginava Esse aqui tipo Eu não posso ser arremessado muito mais violentamente ali Mas tudo bem Ok Será que isso afeta a sua velocidade? Hum Não Oh meu Deus Olha pra isso Já imaginou obstáculos dessa natureza em algum jogo de Sonic? Eu não sei se funcionaria muito bem Mas aqui certamente funciona muito bem É Eu simplesmente Ficar nesse circo aqui só me lembra Que eu nunca joguei Arrow the Acrobat Mais do que alguns minutos E honestamente Jogar no canal Provavelmente Não seria a melhor ideia Ah Eu imaginei que aquilo fosse acontecer Triste Mas não há muito que eu possa fazer sobre isso Ok Tem uma ordem específica ali Que evidentemente é melhor Do que qualquer outra ordem Isso só exige um pouquinho de mim Não me pergunte Como eu deixei aquilo acontecer Eu simplesmente deixei aquilo acontecer Olha O fato de você não poder se agachar Me incomoda profundamente Porque tipo Eu instintivamente fico querendo agachar aqui Quando eu estou nessas plataformas que se mexem E Isso não é algo Que é possível E também olhar pra cima Tipo se você não pudesse se agachar Mas pudesse Olhar pra cima Tudo bem Quer saber Se você pudesse se agachar Isso só geraria confusão Porque você iria Extra instintivamente Apertar pra baixo Pra escorregar em loops E isso não Daria muito certo Ok Temos Quatro pássaros aqui Isso Ok Deixa eu saltar pra cá Deixa eu saltar pra cá Ok 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 Isso Definitivamente Foi um erro terrível Mas Devido a sorte Eu não caí Numa serra Igual Eu Fui atingido Por uma serra ali Ok Aquilo foi Simplesmente Uma Absoluta vergonha O que aconteceu aqui Vamos Nos envergonhar Um pouquinho menos Aqui Novamente ali Absoluta vergonha O que aconteceu ali Mas Tudo bem De uma maneira Ou de outra Me pergunto se Alguém Que Nunca jogou Sonic na vida Iria conseguir Intuitivamente Jogar Esse jogo Sem muitos problemas Se tipo For perito De Ah Qual é De Needle Games Ou se Tipo O cérebro Completamente Explodiria Pelo fato De você Manter velocidade Ainda não entendo A dificuldade Que pessoas Que nunca Jogaram Sonic Tem com Sonic Quer dizer Novamente Problema do marketing Gotta go fast Etc Etc Jogam errado Mas tipo Não é somente Isso Não é um Problema Tão Simples Assim De se Explicar Ah quer saber Pode ser Simplesmente O caso De Burrice Mesmo Quer saber Eu perfeitamente Como raiz Eu consegui Executar Aquilo Não me perguntem Ah Perfeitamente Fico satisfeito Com Ah Simplesmente Chamar Essa Atitude De Burrice Ok É justo Chamar isso De atitude Este Fenômeno Ok Fenômeno É Burrice Confirmado Ok Você sempre Pode retornar Para tentar Outra fase Oh Meu Deus Olha Para Isso Ok Agora eu sei Por que o jogo Te dá Mais de uma opção Porque De vez em quando Ele vai fazer Esse tipo De coisa Ok Absolutamente Insano E também Me lembra Ligeiramente Daquela Fase De Frabventure Oh Não Isso Aqui É Muito Mais Difícil Do Que Parece Porque Isso Me Lembra Do Sofrimento Que eu Tive Em Sonic Laser Disc Oh Não Porque Basicamente É Isso O que Está Acontecendo Aqui Mesma Mesma Coisa Que Em Sonic Laser Disc Oh Isto É Um Problema Ok Me tacamos nessa hora Vamos E é ok De boa Simplesmente Vamos Quicar No centro O máximo Possível Meu Você Tem Que Manter Isso É Difícil Ou Ah Eu Tava No que Poderia Ser Considerado Um Ritmo Ali Mas Infelizmente O Ritmo Foi Completamente Quebrado Uh Hum Ah Isso É o tipo De fase Que faz Você Fazer Somos De Agonia Isso É Difícil Isso Não É Fácil Definitivamente Ok Absolutamente Está Mais Para o Nível De Super Meet Boy Aqui Ok Tudo bem Eu aprendi o Ritmo Oh Wow Honestamente Eu pensei Que tipo Isso seria Uma fase De somente Um obstáculo Mas Não A fase Continua Honestamente Isso aqui É muito Mais fácil Do que A gente Fez Antes Então O jogo Deixa Ok Yeah Isso Foi Incrível Eu espero Nunca Mais Ver Algo Assim Pelo Resto Do Jogo Ok O que É Isso Mesa De Pinball Ok Então Sonic's Pinball Está Aqui Primeiro Coletar Dos ovos Depois O resto Ok Coletar Esse Pássaro E Voltar Yeah Não é Só Quero saber Tanto Faz Deixa O suficiente Arremessar Aqui Rolar Isso Definitivamente Fez Algumas Coisas Acontecer Aqui Oh Peraí Eu posso Simplesmente Não Isso Completamente Faz Você Perder Velocidade Ok Tudo Bem Vamos Seguir Por Aqui E É Realmente Não Sei Como Subir Por Ali Mas Vamos Deixar Este Problema Específico De Lado Por Enquanto Uau Isso Aqui É Uma Fase Bem Maior Do Que Eu Imaginava Bem Bem Maior Do Que Eu Imaginava O Que Me Preocupa Em Termos De Onde Raios Encontra Oh Ok Apertando O botão De Enrolar Você Pode Se Lançar Aqui Ok Ok Eu Compreendo O Que Está Acontecendo Aqui Não Sei Exatamente O Que Fazer Com A Minha Compreensão Mas Tudo Bem De Uma Maneira Ou De Outra Aquilo Foi Super Ruim A Propósito Simplesmente Uma Vergonha Eu Posso Dizer Ok Tudo Bem Não Cai Ah Qual É Basamente O Fato Do Penic Ser Tão Pequeno Aqui É Algo Que Acho Que Deixa As Coisas Um Pouquinho Mais Difíceis De se julgar Completamente Eu Pensei Que Aquele Passarinho Ali Fosse O Próprio Panic E Isso Me Fez Entrar Em Pânico O Que Honestamente Faz Sentido Ok Eu Eu Quero Me Arremessar Violentamente Nessa Direção E Ok Não Tem Nada Ali Tudo Bem Oh Ok Aquilo Me Ajudou Nossa Mente Legal O Fato De Neste Neste Momento Seria Seria Realmente Infeliz Mas Ok Acredito Que Isso Não Vai Acontecer Acredito Que Eu Consigo Me Recuperar Aqui Ok Vai Vem Poderia Ter Feito Isso De Muitas Maneiras Melhores Mas Tudo Bem Honestamente Eu Acho Que Sonic Spinball Seria Um Jogo Bem Melhor Se O Sonic Simplesmente Se Controlasse E Feito O Panic Porque Isso Aqui Acaba Funcionando De Uma Maneira Bem Melhor E O Jeito Que Você Kika É Bem Satisfatório Mas Por Mais Satisfatório Que Seja O Efeito Sonoro De TEM E PAM Ali Não É Exatamente O Melhor Efeito Sonoro Tipo Sonic Spinball Definitivamente Tem Efeitos Sonoros De Qualidade Que Honestamente Provavelmente São a melhor Coisa Sobre Ele Mesmo Sendo Uma Consequência Do Driver De Son Gems Não Bom Mas Poucas Coisas São Memoráveis Como Efeitos Sonoros De Sonic Spinball Ok Temos Trinta Ovos E como Exatamente Vai Funcionar Desse Aqui Que Está Acontecendo Aqui Isso É Completamente Insano Ok Yeah Aham Absolutamente Compreendo O que está Acontecendo Aqui Do que Vocês Estão Falando Ok Eu Vou Simplesmente Sair Coletando Os ovos Aos Poucos Aqui Porque Isso Parece A melhor Coisa Se Fazer Ok Evidentemente Ah Sorte Ok Confirmado Você Não pode Atingir O Doutor Cujo nome Eu já Esqueci Porque Honestamente Quem Poderia Se Livrar Você Tem Que Atingir Os ovos Aqui Honestamente Meio Que Regras De Essa Música É Extremamente Super Meat Boy Em natureza Ah Yeah Lembra Muito Estágio Bônus De Sonic Spinball É O Tipo De Coisa Que Está Acontecendo Aqui Ok Só Faltam Dois Ovos Para Serem Coletados Ok Você Não Quica Tanto Se Você Atingir O Doutor Bom Saber Dis Espera Sério Eu Errei Estou Genuinamente Chocado Com Isso Da Mesmo Oh Isso Foi Um Trocadilho Piada Completamente Acidental Ali A propósito Ok Quando Tem os Alvos Agora É Só Questão De Mirar Bem Aqui O Que Nostamente Bastante Estressante Considerando As Serras Lugar Inteiro Ali Foi Meio Milagroso Que Aconteceu Ali Beleza Só Falta Mais Um Eu Não Sei Se Isso Aqui Está Acelerando Mas Sem Dúvida Alguma A Sensação Que Dá É Que Está Acelerando Mesmo Que Isso Não Esteja Acontecendo Ok Isso Foi Ótimo Isso Foi Um Chefe De Altíssima Qualidade Ok Mais Um Mundo Terminado Ou É Sempre Tipo 10 Barra 10 E Acredito Que Sim Yeah Tal Uniformidade É Interessante Sem Dúvida Alguma Mas É Ok Temos Muitos Salvos Aqui Sem Dúvida Alguma Isso Aqui Me Dá Uns Ares De Walk 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 Mash Mais Do Que Qualquer Outra Coisa Ok Serras Serras Isso Aqui Obviamente É Uma Fase Altamente Baseada Em Reação E Essa Música Definitivamente Me Dá Memórias De Sound Factory De Yeah Mais Do Que Qualquer Fase De Sonic Sem Dúvida Alguma Ok Salte Yeah Não 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 Saltei Cedo Demais Sem Dúvida Alguma Aquilo Não Era Aceitável Em Nenhuma Dimensão Mas Tudo Bem Vou Ter Que Realmente Focar Muito Especificamente Aqui Yes Ok Ok Peraí Hum Hum Eu Não Encontrei Metade Dos Ovos Isso É Fascinante Ok Ok Jogo Eu Não Tenho A Menor Ideia Do Por Que De Eu Ter Perdido Metade Dos Ovos Simplesmente Ir Pra Cima Aqui Não É O Suficiente Oh Se Você Saltar Ali Você É Levado Para Um Outro Lugar Ok Ok Eu Compreendo Mas Isso Definitivamente Definitivamente É Fácil Oh Yeah Definitivamente Não É Fácil Ok Tudo Bem Deixa Eu Subir Aqui E Me Arremessar Nessa Direção Oh Isso Não Foi Rápido O Suficiente E Agora Não Tenho Mais Como Voltar Ali Ok Ok Tudo Bem Eu Compreendo Interessante Como o jogo Faz Você Fazer Algo Que Nessa Mente É Completamente Instintivo Você Fazer Ali Oh Não Absolutamente Triste Ter perdido Tanta Velocidade Ali Ok Quer saber Pegar Um Embalo Danado Realmente Parece Como Oh Qual É Tão Perto Tão Absurdamente Perto Ok Eu tenho Que Realmente Realmente Saltar Num Ângulo Diferente Ali Um Pouquinho Antes Do Topo Tipo Assim Yeah Perfeito Não Poderia Ter sido Mais Perfeito Do que Foi Ali Ok Então Hora De Não Errar A Parte Dessa Fase Que É Difícil O que Peraí Pra Falar Verdade É Necessário Você Estar Rápido Aqui Não Não É Mas Aqui Você Sempre Vai Estar Rápido De Alguma Maneira Então Tudo Bem Só 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 É Mais Uma Fase De Que Você Tem Que Perceber Em Uma Coisa E Você Vence Se Você Não Perceber Essa Uma Coisa Bom Você Não Vence Mas É Bom Saber Desse Tipo De Coisa Que Acontece Aqui Ok Temos Três Passarinos Para Coletar Não Sei Quer saber Eu acho Que o truque De Que Raios Ou Ok Eu Sei O que o jogo Quer que eu faça E É Absolutamente Brilhante O fato Do jogo Ter introduzido Essa Mecânica Dessa Maneira Simplesmente Você Fica Meio Sobre Que Raios O jogo Quer de Você Mas O jogo Quer isso De Você Oh Uau Isso Sem Nem Explicar Isso Com uma Mensagem Nem Nada Absolutamente Brilhante Ok Isso Não Necessitava De tanto Embalo Como eu Imaginava Ok Isso aqui É estressante Mas Nem tanto Assim Oh Não Eu Tinha Perdido Alguns Ovos Ali Mas Eu Não Tenho A Menor Ideia De Onde Será Que Tipo Eu Tenho Que Saltar Alto Um Lugar Específico Quero 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 É É Simplesmente Ali O Resto E A Fase Termina Aqui Palmas Para Esse Level Design Palmas Para Ele Sem Duvida Alguma Ui E A Gente Tem Ok Mais Um Lugar Onde A Gente Tem Duas Opções De Onde Ok Se Você For Rápido O Suficiente Você Pode Andar No Cimento Bom Saber E O Que Acontece Se Você For Lentamente E Isso Aqui Funciona Como Areia Movediça Pensei Que Você Ia Entalar E Não Poderia Fazer Muito Sobre Isso Se Você Afundasse Mas Felizmente Isso Não É o Caso Ok Então Evidentemente O Jogo Não É Nem Feito Você Não Morre Se Afundar Completamente Bom Espero Que Não Porque Isso Seria Inconveniente Ah Droga Eu Simplesmente Tava Correndo Ali Como Se Eu Fosse Afundar Sendo Que Evidentemente Eu Não Iria Afundar Mas Tudo Bem Quer saber Aquilo Não Era Nem Um Lugar Onde Você Deveria Super Correr Ali Mas Tudo Bem De Uma Maneira Ou De Outra E A E Enfete Sonora De Quando Você Morre Por Espinho É Bom A Propósito Se Bem Que Honestamente Me Lembra Mais De Quando O Mário Morre Do Que Quando Você É Atingido Por Um Espinho Insônico Que É Tipo Basta Oh Ok Confirmado Com Sua Própria Animação Customizada E Tudo Tipo Efeito Sonoro De Quando Você É Atingido Por Espinhos Sônica É Basicamente O Perfeito Efeito Sonoro De Ser Atingido Por Algo Contudo Tipo É Simplesmente Perfeição Quino Dos Efeitos Sonoros Ah Como é que eu morri Meu Oh Literalmente No Último Obstáculo Eu Não Saltei Quando Eu Deveria Ter Saltado Cérebro Completamente Desfeito Ali